Tô com a minha ordem aqui montada Já fizemos alguns testes nela Já ajustamos o vácuo Ajustamos a lubrificação Agora eu vou começar a fazer a montagem Da unidade de ordem Que é o latão com a tampa, com o conjunto Com as teteiras pra gente Preparar o equipamento pra poder colocar na vaca E consequentemente tirar o leite Então como é que eu faço? Eu tenho que ligar o vácuo que tá Dentro da tubulação, eu tenho que passar ele pro latão De alguma forma E como é que eu faço isso? Eu faço isso com essa mangueira aqui Essa mangueira aqui é a chamada de principal do vácuo Então eu vou conectar ela aqui Eu vou conectar ela aqui Nessa peça aqui, que é o cachimbo da tampa Conectei a mangueira aqui Ela tá saindo ali Passando por fora aqui E tá chegando no cachimbo Vou ligar o equipamento aqui agora A pressão tá em 40 Tá chegando o vácuo aqui O latão tá aberto Ele tem ar entrando aqui e aqui Então eu vou tampar os dois Quando eu tampo a entrada de ar A pressão lá no vácuo está dando os 48 E o pulsador começa a bater Esse é o movimento de batida dele Aqui no caso ele tá acelerado Então eu vou regular ele ainda Vou liberar a entrada Vou entrar a arco de novo E o pulsador vai parar de bater Parou de bater Eu vou deixar de novo Eu já tinha conectado a mangueira Principal do vácuo aqui Na tubulação No cachimbo Agora eu conectei as outras duas mangueiras aqui Que outras duas mangueiras são? Essa daqui Que é a mangueira dupla do vácuo Ela vai conectada no pulsador E essa aqui Que é a mangueira do leite Essa mangueira aqui Aí esse par de mangueiras Ele anda junto Eles ficam presos por essas borrachinhas aqui Que são chamadas de anéis prisioneiros A gente coloca um mais ou menos A cada 80 centímetros E aqui Eu tenho a central de leite É ela que Que fica em contrato direto com a vaca Através das teteiras aqui Aí eu chego com a mangueira do leite aqui Na parte do coletor Na parte da tampa E com a mangueira dupla Por baixo dele Nessa peça aqui Olha aqui Eu chego com a mangueira dupla Por baixo dele Nessa peça aqui Que se chama distribuidor de vácuo E no distribuidor de vácuo Eu tenho quatro saídas Que eu conecto as mangueiras As curas do vácuo Que são essas mangueiras pretas aqui Essas menorzinhas pretas aqui Ela é conectada Na lateral da capa metálica Ela sai do distribuidor Uma para cada teteira E as teteiras estão aqui dentro Das capas metálicas já Beleza? Beleza?